O que é o engenhoca? A gente está querendo beber a calda de cana hoje, né? É. Então a gente vai fazer improvisada aqui, talvez mais tarde a gente compre a moenda. Mas a gente vai fazer aqui, rapaziada. Pesquisei um pouquinho na internet, não vi. Vi alguns vídeos de como moer calda de cana em casa. Inclusive vi vídeo fazendo no liquidificador. Ué. Mas eu não vi ninguém fazendo assim. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar. Eu acho que vai dar. E tu? Também. Deixa eu explicar aqui como que eu fiz, rapaziada. Vem cá. Já fiz um corte aqui, ó. Que caiba a cana, está vendo? Ó. Aqui cabra a cana, está vendo? É o grossudo da cana. É. Agora eu vou fazer outro corte aqui embaixo, descaindo um pouco para lá. Ó, está vendo? Dá para ver? Dá. Então, aí eu vou arrancar essa parte aqui. Vou enfiar um pau para fazer uma alavanca. Vamos colocar a cana aqui. E vamos premer a cana com a alavanca. E o caldo vai descer por aqui, cair lá num recipiente. Vai ficar top, rapaziada. Vai. Vai dar certo. Comenta aí se vocês já viram isso no YouTube. Moendo caldo de cana na árvore de jacaré. Vai ficar topo. Na árvore, né? Na árvore. Improvisado. No toco. É só ninja, rapaziada. Quando nós não estamos pescando, nós estamos fazendo alguma coisa. Estão inventando. Já está bom. Já. Ficou bacana. Agora a gente vai cortar aqui. Cansa, moço. Cansa. Tem uns cupinzinhos aqui, mas não faz mal, não é? Farou. Poxa chegou bem no bom. Está vendo? Ué. Não é duro. Mas é isso aqui, rapaziada. Vou tirar essa parte aqui. Olha, Magui. Tem bichinho aqui, ó. O que é isso? Está vendo? Comendo isso. Rapaz. Quer comer um? É ruim. Isso se come, cara. Daí não dá um bojo danado. Não, isso se come. Acho que é só que é isso que come coco, né? É. Caraca. Aqui, ó. Bom, rapaziada. Aqui, o que aconteceu? Já tem... Já está meio oco com coisa aqui. Então, eu acho... Olha lá, vem cá. Tu veio pertinho. Eu acho que como aqui o caldo de cano vai escorrer para lá, para dentro, eu vou ser obrigado a colocar uma taubinha aqui, uma ripinha. Mas se a madeira não tivesse oca assim desse jeito, nem ia precisar. Mas vamos embora, né? Vamos botar uma ripinha depois aí. Para dar certo do mesmo jeito. É isso? É isso. Está vendo aqui? Agora, rapaziada, eu vou fazer um buraco lá atrás para a alavanca passar direto. Passar direto lá para trás. Correto? Ficou bom. Vou ter que cortar um... Alguma coisa aqui porque... Aquilo lá não está... Está oco por dentro, né? É. Vou cortar esse cano aqui. Já fica como um biquinho, para a gente fazer uma bica. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Aí, vai descair o caldo, né? Isso. Aí, o caldo... Vou dar dois preguinhos aqui, rapaziada. Ó, vou pregar aqui. E vou dar outro prego aqui. E o caldo de cano vai escorrer aqui, ó. Dá para ver? Dá. Agora entendi. Já fiz o buraco lá, ó. Agora vou arrumar um... Um pau que é bem... Bem forte. Tem que ser bem resistente. E vamos embora. Já dá. Então, rapaziada, aqui já está o biquinho. Quebrou aqui, mas não tem problema, não. Não vai atrapalhar, não. E... A gente vai lavar aqui, antes de fazer o caldo, é claro, né? É, ué. E é isso. Está no jeito. Eu vou pregar essa tauba aqui para... Para dar um reforço, porque esse jacaré está muito podre. Vamos debaixar. E... Pronto. Agora vai segurar nossa alavanca. Então, rapaziada, vai ficar assim, ó. Olha lá, eu botei a alavanca lá atrás, está vendo, ó? Agora meu irmão vai lá cortar um... Cortar um pau mais grosso, mais roliço, porque esse cabo aqui não aguenta. E a gente vai colocar a cana aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Vamos lá, tu? Vamos lá. A gente aproveita e corta a cana lá. Isso, a gente aproveita e corta a cana lá, né? Não é, vaguinho? Vai dar certo aí. Partiu? Por isso, tu vai eliminar ela. Vamos cortar ela toda, né? É, porque eu vou ter que... Esperando a chuva para não cavar. Aí, rapaziada, não está chovendo. Olha ali a grossura da cana, ó. Mas quando está chovendo, olha lá como é que ela fica grossa. Vou dar uma raspadinha depois. Então é isso, rapaziada. Quando tiver toda cortada aqui as canas, que a gente vai usar para fazer o caldo de cana, a gente já volta, né, vaguinho? Calma aí, vaguinho. Vaguinho só está atrapalhando. Por quê? Está doce? Sei lá. Dá uma mordida. Morde só um pedacinho para ver, vaguinho. Fica aqui, gostar. Está boa, rapaz. Morde aquela lá, rapaz. Aquela lá mesmo. Qual? Um pedacinho só para ver. Eu dou uma espadinha para ver se está boa. Deixa eu cortar para tudo. Vê, fala. Pelo jeito, só o bicho está doce. Está bom. Aqui tem... Essa aí eu acho que é por falta de chuva, não. Olha aqui, só vê se está doce. Deixa eu tirar esse pedacinho. Tá? Acabou. Top. Vamos embora, partiu? Vamos juntar essas canas aí. Deixa eu chupar tudo. Vamos juntar essas canas aí, que já deve dar uns três litros, né? Vai tirar alguma aí? Aqui, vou tirar essa aqui. Vai, então tira algumas aí, então, para tirar. Será que nós vamos conseguir moer isso tudo hoje, cara? Não adianta pegar muita não, hein? Não sabe se o negócio vai funcionar? Já tem que cortar, porque esse fio eu vou ter que arrancar a minha... Está doce, viu? Está doce. Então, arranca aí, então. E a de lá? Acabou, vou deixar para tirar. E essa aí? Já está bonita, hein? Olha o brosso. O brosso eu vou ter que arrancar a minha... Vai? Vai mudar de lugar, né? É. Vamos embora, partiu? Depois vou plantar lá naquele cano. Partiu, velho? Partiu. Uma lavadinha real, ó. Ficou branco aqui. Pronto, né? Pronto. Então, meu irmão já está raspando as canas aí. Já tem duas aqui, ó. O laguinho está aí. A água está muito escura, ó. Porque o filtro não está dando conta. Mas depois a gente vai arrumar um filtro maior. Então, é isso, rapaziada. Aqui já está o negocinho. Nós já lavamos. Já botamos para cair o caldo ali. O laguinho, me passa esse nosso espremedor aí. Lavar a mão, ó. Dá aí. Fica lá rápido, né? Então, segura o celular. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Assim, ué. Assim. Certo? Espera aí que eu vou ter uma cana. Vamos começar. Daqui a pouco, meu irmão vai me ajudar aqui. Certo. Porque ele está raspando ali. Vai dar certo? Será? Vai. Nossa senhora. Opa! Aê. Olha o caldo. Também com você pouco, hein? Vou levar um panelo, ó. Vou levar um panelolo, ó. Depois a gente passa uma peneira, né, Tavi? É, boa. Para tirar o siskinho de coisa. É, desce mesmo. Vai com as duas mãos, vai sair mais ainda, Gui. É, ó. Mas aqui é difícil. Segurar aqui, ó. Era bom se tivesse um rodando. Deixa eu segurar para ela. Depois, quando dobrar ela, que vai descer caldo mesmo. Ó. Já tá, ué. Deixa eu segurar a bola com as duas mãos para descer caldo. Isso. Vai devagarzinho para ir andando, isso. Isso. Olha lá o caldo, velho. Nossa senhora, hein? Tem caldo aí, ué? Bastante. Ih, tá caindo fora ali, ó. Mexe aí, Vaguinho. Não deixa não, rapaz. Vai. Olha lá, mexendo assim devagarzinho. Olha lá, vai igual a moenda mesmo. Aí, Vaguinho, o caldo. Ih, ih. Olha lá. Tem caldo aí? Bastante. Vai, vai, garro. Vai. Melhor do que a moenda. Aí, vai. Nossa senhora. Aí. E quando dobrar? Vai dar mais caldo ainda, hein? Rapaziada, gostou da ideia? Ai, caiu, caro. Espera aí. Vai, agora sim, ó. Vai, na moenda. De baixo para cima. Tá bom, vai. É, de baixo para cima. É, outro. Não vai subir o caldo. Vamos lá, então. Desce mais. Pode ir. Isso. Eita, tem caldo, hein? Vai. 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 Faz mais devagar. Vai. Para não pular. Caldo. Olha. Mais um. Vai. Deu. Um pouco mais devagar. Aproveitar bem. Eita. Fechou. Pegar outro. Vamos encher logo com esse canecão. Vamos encher logo com esse canecão, que eu estou com fome. Calde. Caldinho com pastel. Vai, mais um. Pastel com requeijão de enxerar. Vamos fazer o mesmo esquema, só dá uma enxeraradinha, vai. Não precisa ser forte, não. Isso. Quebrar os nomes. Isso. Vai. Vai, vai andando. Andando. Não pode deixar rodar aí. Vai. Levantar mais. Isso. Da caldo vem, amigo. Vai. Nem precisa quebrar mogui. Só pode descer de cima para baixo. Agora sim, vai. Agora que vai descer o caldo. Está meio fraco. Olha. O caldo está descendo todo lá. Agora que vai descer. Chegamos lá. Olha lá. O caldo. O caldo. O caldo. O caldo. Vai. Vai. Marrom. Olha para ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Já estamos na última cana aí. Olha lá o canecão. Quase o canecão cheio. Tem que segurar um pouco para descer o caldo. Funcionou, né? Funcionou. Olha o caldo. Vamos dobrar. Quase cheio já, hein? Achei. Quase cheio. Agora que vai descer o caldo, ó. Aí, ó. Muito caldo, hein? É verdade. Vamos dar mais uma torcida nessa aqui. Pois é, a gente vai terminar de torcer esse daqui e vamos partir lá para aprontar o pastel. Pastel de que mesmo? De... É requeijão de corte. É requeijão de corte. A gente vai aprontar o pastel lá. Já, já, já vamos voltar. Vamos botar no congelador, né? É, melhor. Para ir gelando essa água de... Água de coco. Para ir gelando esse caldo de cana enquanto a gente prepara o pastel lá. Fechou? Partiu. Partiu. Só falta esse aqui, ó. Dá até fazer sozinho, quer ver? Filma ali. Ó. Aí, rapaz, eu ando. Ó, olha o caldo. É que é forte. Caldo. Aí, olha. Está certo mesmo sem gelar, cara. Sem caldo lá não fica, né, Wagner? É mesmo. Eu sou improvisado para não ir caldo de cana. Deu, não deu para fazer? Deu para fazer? Deu. Ó. Vou botar lá para gelar, parceiro. Lá no congelador. Olha. É só para nós três, né? É, já dá. Copamos para cada um, já está. Show de bora. Já está show. Partiu. Isso é de quê? Polenguinho. Polenguinho. Qual o nome, então? Requeijão do... Requeijão de corte. Isso. Aí, rapaziada, nós já fizemos um monte de pastel. O fogo já está aceso. Já vou botar aqui. Vai lá pegar o óleo? Bora. Fechou, então. Daqui a pouco a gente volta, rapaziada. Fritando esse pastelzinho aqui. Formiga. Muito. Muita formiga. Fechou, rapaziada. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Se liga. Isso. O caldo de cano já deve estar geladinho. Nossa senhora. Ó. Fica bom, hein? Nossa senhora. Então, pessoal, vou jogar a última remessa para a gente provar e ver como é que ficou, né? Porque a gente não sabe. Eu acho que ficou bom. Fica bom nas falas. Fica bom nas falas também. É. Não tem como ficar ruim, não tem? Tem, não? Ó. Está tudo aqui, ó. Porçãozinha para a senhora aí. Tirar essa última remessa aí e a gente já volta provando com caldo de cano, né? Isso. Vai ficar top. Pega aí. Geladinho, hein? Está gostoso. Vai valer o tempo no trabalho. E aí, mano? Eu vou beber aqui mesmo. Olha lá, dá uma engolada, Vaguinho. Bebe. Pega o pastel. Ah. Nossa senhora, cara. Vê se está derretendo aí, mano. Cadê? Espreme para ver, saindo queijo. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Coisa maravilhosa, né? Aí. Rapaz. Acabou mesmo, então, com esse troço? Com esse negócio, qual o nome? Requeijão de corte. A gente ia comprar queijo, rapaziada. Só que não tinha, ele comprou isso aqui. É, requeijão de corte. Mas você viu, hein? Foi bom. Depois derrete muito, né? Está derretendo? Muito. Pera aí, não focou, não. Focou, agora focou. Igual a manteiga derretida. Gosto de queijo. Olha, abenho. Bom, irmão? Bom. Come. Top demais. Ficou bom? Então é isso, rapaziada. Agora a gente vai comer esse pastelzinho aqui, que não ficou nada bom. E valeu. Se gostou desse vídeo, gostou da ideia de moecano, dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena no final, né? Poxa. Que delícia, ó. Nossa senhora. E se ficou ruim, pode falar? Não, não ficou. Ficou top. Se ficar ruim, não fala. Rapaziada, se ficar ruim, a gente ia falar. Mas ficou top, rapaziada. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, aproveita e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tamo junto. Pronto. Deixa eu segurar para não comer. Porra. Pronto.